Minha vida! E a saudade, gente? E a saudade que eu tava de vocês, hein? Vamos de vídeo resenha de um produto que vocês me pediram muito, cara, sério. Depois que eu vim com o vídeo da base da Avon, da Comer Trend, teve muitos comentários minhas pedindo pra eu testar também o corretivo da linha, que também é novidade, também é lançamento e a gente também quer testar, não é mesmo? E... já começa a deixar um like aí, meu amorzinho. Começa a deixar um like lindinho, cheiroso, maravilhoso, que só vocês têm, tá? Deixa o like, é importante pra eu saber que vocês querem mais vídeos, que vocês gostam de vídeos de da Avon, produtos da Avon, que eu sei que vocês amam, mas quanto mais like, mais certeza eu tenho e aí mais vezes eu volto aqui com produtinhos da Avon. Vamos começar esse vídeo, então. Ó, a campanha que tá valendo pra mim, pra mim, no momento, é a campanha 16, tá? Ela está também na campanha 16, porém, vem falando dela mais a fundo, o corretivo mais a fundo, na campanha 15, que é aquela campanha que tem aquele pôster, lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo da base, ó? E é aqui nessa parte que vem falando mais sobre o corretivo, tá? Mas é a campanha 15, tá bom? Então eu peguei a revista de novo, só pra gente poder ler um pouquinho sobre ela. Bom, o que que fala sobre ela? Fala que o corretivo é multi, corretivo multi, alta cobertura, que vai direto ao ponto para corrigir olheiras e marquinhas. Hoje eu vim aqui com uma base muito fina, muito fina mesmo, porque eu tô me arrumando pra sair, e já passei aqui uma base bem fininha, bem base pra dia mesmo, tanto que eu tô andando pra ver aí a minha olheira ainda, tem marquinhas aqui de espinha, então assim, acho que não vai interferir na nossa resenha, né? Só fala isso mesmo, que ela é alta cobertura, que vai direto ao ponto para corrigir olheiras e marquinhas. Só, corretivo multi em bastão oil free, então ela é oil free, ela não é oleosa, tá bom? Tá bom? E a minha campanha atual, ela está aqui, ó, por R$13,99, estão vendo? R$13,99 e fala a mesma coisa, correção que vai direto ao ponto, corretivo multi em bastão oil free, tá? Só fala isso, temos dois, quatro, seis, sete tons, sendo eles marrom escuro, marrom claro, bege escuro, bege médio, rosado médio, bege claro e o porcelana, tá bom? São esses tons aqui que tem, ó, de corretivo. E o tom que eu peguei foi o, nem lembro mais, gente, bege escuro, tá? Eu peguei esse bege escuro aqui, ó, que vem aqui, ó, esse. Tá bom? Vamos ver como é que ele é, porque lá na revista é uma cor, né, no bastão sempre é outra cor, tá bom? Então vamos ver, eu gosto de corretivo um pouquinho mais, mais claro que o meu tom de pele, ó, vou abrir aqui com vocês, ó, tá vendo? Colortrend é bom, ele é novo também, vamos ver se presta, corretivo multi oil free em bastão. A embalagem dele é bem fofinha, só não gosto desse negócio aqui, gente, isso que eu sempre, ó, sempre rasga, também são assim, uma luta! Vou abrir isso aqui, ó, abri dentro. A embalagem é toda roxinha, bem bonitinha, ó, eu amei a embalagem, olha que bonitinha, toda roxinha, ó, é que vem escrito corretivo multi oil free, ó. Vamos abrir, tô nervosa, peguei a bege escuro. Abre, cara. Ah, eu acho que vai dar certo, ó, tá vendo? A cor, eu acho que vai rolar. Claro que sempre na revista, gente, fica mais escuro, tá? É sempre, se você ver uma cor na revista, você pode crer que é um tom mais claro que aquilo ali, entendeu? Então cuidado. Bom, peguei aqui, ó, essa aqui é a corzinha do bege escuro, ó, e eu já vou aplicar aqui na olheira, né? Que é pra mostrar na olheira. Vou colocar meu espelho quebrado aqui, só pra comer esse espelho, gente, pra ele que caiu. Pai Deus na calça, ó. Vou deixar assim. Eu já tive corretivos desses da Color Trend, aquele normalzinho tradicional, e eu gostava muito deles, gente, gostava muito. Só que esse daqui tem a promessa de ser oil free, né? E uma cobertura boa. Então vamos ver, ó. Tô aplicando aqui. Um tanto assim. Um tanto que eu usaria normalmente, ó. Não é tão claro não, tá? Desse lado aqui, eu vou espalhar com o dedo mesmo, porque dedo todo mundo tem, não é mesmo? E dá pra gente espalhar. Realmente ele tem uma textura seca, mais grossinha, sabe? É, gente, ele é bem sequinho mesmo. Eu acho que até daria pra abonar aí o uso do pó, de tão sequinho que ele é. Eu acho que tá achando ele bem sequinho. E, ó, tem que tá mais fundo, né? Deu uma cobertura até que boa, hein? Gostei, gente. Deixa eu ver de perto aqui. É, deu uma coberturazinha boa. E eu gostei dele porque ele não é realmente tão claro. Dá pra usar, assim, por cima e por baixo também da base, sabe? Deixa eu ver se tá marcando aqui. Não. Não tá marcando, não. Deixa eu ver mais perto de vocês. Pra gente ver, ó. Eu tenho umas linhazinhas aqui, né? Mas não tá agarrando, não, ó. Tá vendo? Vamos ver? Não tá agarrando. Acumulando, sabe? Às vezes com a base, o corretivo é um pouquinho mais grosso. É até que normal, assim, ele dar uma agarrada, sabe? Nas linhas de expressão. Porque ele é grosso, né, gente? Mas aqui não agarrou, não. Não sei durante o dia, né? Ele tá passando as horas e pode agarrar. Mas nada que um der. Depois você vem aqui, ó. E passa isso e resolve. Mas eu gostei principalmente da textura dele. A cobertura também achei boa, ó. Vou aplicar do outro lado e vou espalhar com um pincel ou com a gostinha. Vou espalhar com esponjinha, né? A esponjinha, a maioria do pessoal tem esponjinha. Ó, vou espalhar de novo aqui com o próprio aplicador. Ó. Mesma quantidade. Eu amei essa cor, gente. Esse tom do perfeito na minha pele. Vou espalhar agora com a blenderzinha esponjinha. Porque esponjinha eu sei que todo mundo... A maioria pelo menos tem, tá? Tem gente que não sabe usar pincel, mas se dá bem com a esponjinha. Então vou espalhar com ela agora, ó. Gente, esse corretivo ele tem uma textura grossa. Se você gosta de uma textura mais molinha, você vai ter que diluir ele, sabe? Colocar um molinho antes, sei lá. Ó. Viu aí? Ela é muito sequinha. Muito sequinha. Gostei, gente. E vocês? Me dizem aí o que vocês acharam. Vou colocar aqui na casmarquinha de espinha. Ela é grossa e seca. Ela é grossinha e seca. Eu gostei. Eu particularmente amei. Ó. Eu gosto de coisas mate. Que beleza. Ó. Claro que o relevo não sai, né, gente? Que sai mesmo é a corzinha. Nossa, gente. Eu gostei muito desse corretivo. De verdade. Gostei bastante dele. Vai jus. Sabe? É o que fala. Muito legal. Muito legal. Oil free total. Ele frisa muito, né? O oil free. Esse negócio de ser sequinho, de não ser oleoso. E isso ele cumpre muito bem, tá? Ele não fala aqui que tem uma alta cobertura. Que vai cobrir tudo. Não fala. Só fala aqui, ó. Corretivo, bastão. Correção que vai direto ao ponto. Em bastão, oil free. Então ele frisa em ser livre de óleos. Não é oleoso. Então essa promessa é muito verdadeira. Tá? É muito real. Realmente ele é sequinho. Ele tem uma textura mais grossa. E ele é seco. Tem que vir ali, ó. Dando batidinha. E espalhando. Porque ele é sequinho. E é grossinho também. Normalzinho assim. E tem uma trava, ó. Tá vendo? Que tem uma travinha, ó. Que faz com que ele não desça pra tampa nem nada. Tá vendo? Aí você vira, ó. Ele destrava. Tá vendo? Isso é bom porque faz com que não grude na tampa, né? Porque às vezes o produto desce. Fica grudado na tampa. É uma luta. Ó, e eu coloquei aqui um pouquinho no braço. Porque no meu braço não tinha base, né? Só pra vocês verem melhor, ó. A cobertura dele. Tá vendo? Boa. E sim, gente. Pra mim, super aprovado esse corretivo. Vou tá vindo com ele e com a base junto. Vou fazer um vídeo usando... Acho que vou fazer um vídeo só de pele. Com produtos da Avon. O que vocês acham? Só fazendo a pele. Só preparando a pele. Não vai ser. Não vai ter olho. Não vai ter nada. Só a pele mesmo. Só com produtos da Avon. O que você acha, meu amorzinho? Comenta aqui embaixo. Eu amei. Eu indico. E muito obrigada. Meu vizinho. Por assistir esse vídeo, tá? Não esquece de deixar o live. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. Que eu tô amando. Eu tenho muitos rostinhos novos. Tem muitas meninas novas. Lembrando, gente. Que tudo que eu testo aqui. Geralmente é primeiras impressões, tá? Eu testo com vocês. Eu abro com vocês. E aí eu vou usando, usando, usando. E vou deixando um feedback lá no meu Instagram. Então vão lá no Instagram. Porque eu sempre deixo lá na pastinha da Avon Brasil. Tem vários videozinhos lá já. De coisas que eu vou usando. Vou testando. E aí eu consigo dar um feedback maior. E deixo lá na pastinha. Tá bom? Pra vocês poderem lá também visitar. E ver lá o que eu tô achando conforme eu vou usando os produtos. Tá bom? Um beijo pra você, neném. Eu espero muito, muitão no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. Até lá. Tá bom? Tá bom? Um beijo. Tá bom?